Olá, gente, tudo bom? Bom, vocês, é lógico que já estão sabendo do que aconteceu com a Notre Dame, né, que pegou fogo antes de ontem. Vocês devem estar muito bem informados aí, porque o jornalismo no Brasil é bom. Isso eu me lembro muito bem, que é muito bom. Então, vocês devem já ter visto um monte de âncoras, né, por aí, falando sobre tudo o que aconteceu. Mas o que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, é que, por exemplo, ontem lá no curso de filosofia, a gente fez, assim, a hora que a gente chegou, tipo assim, um minuto de oração, mas não é isso. Mas a gente prestou a nossa homenagem à Notre Dame de Paris, né, que pegou fogo. E nós tivemos uma escuta musical, que é uma escuta musical, para ela. E o que a minha professora estava explicando é que, assim, vão reconstruir, lógico que vão reconstruir, e acho que vão reconstruir até mais rápido do que a gente pensa, viu? Mas, assim, que naquela época em que foi construída, aquele local foi escolhido com muita atenção, que era um local, energeticamente falando, assim, muito importante de Paris. Tiveram os cavaleiros que participaram da construção. Todo mundo que estava engajado naquela construção tinha, realmente, um propósito de fazer uma conexão com o divino. E era tudo muito especial, do jeito que ela foi feita e programada e tudo. Então, assim, ela pode até ser refeita e rapidamente, mas dificilmente, provavelmente nunca mais, vai ser com o nível de consciência que, da primeira vez, ela foi programada e construída. E outra coisa que eu queria falar também é que eu me lembro que uma vez eu li uma reportagem científica numa revista de ciências brasileiras e falava sobre o poder do fogo, sabe? Nas matas. Falava da importância do fogo nas matas, que ele fazia brotar sementes que jamais seriam germinadas, se não tivesse tido aquele choque do fogo. Então, assim, fico pensando, né? Nada é por acaso. Ainda mais um fogo dessa magnitude num monumento que é emblemático, né? Pra Paris, assim, icônico pra Paris. Muito mais visitado do que qualquer outro lugar do mundo. Assim, nem a Torre Eiffel não chega num número de visitas da Notre-Dame, né? Então, que tenha pegado fogo nesse lugar, na Semana Santa, eu não sei, gente. Eu posso estar viajando um pouco, mas eu acho, assim, que tem, sabe? Eu não sei nem, como é que fala, eu não sei dizer pra vocês o que é o simbolismo de tudo isso. Mas eu acho que algum simbolismo tem, viu? Eu acho que não é por acaso, não, que na Semana Santa pegou fogo na Notre-Dame. E lembrar do poder, sabe? Do poder do fogo. Eu queria lembrar do poder do fogo pra vocês. Que ele faz germinar sementes que jamais germinariam. E quem sabe, né? Esse fogo também não tenha vindo pra... Eu não sei, eu imagino, assim, que quando pega fogo do lado de fora, alguma coisa material, é porque do lado de dentro a energia já tá tão ruim. Aquele fogo já tá queimando tanta coisa que já tá sem valor pro lado de dentro. Que daí é só uma exteriorização, sabe? Do que tá acontecendo já pra dentro do ser humano. Então, quem sabe, tudo isso não seja também pra um renascimento, né? Eu espero que sim. Eu espero que esse fogo tenha vindo pra um renascimento. E gostaria de chamar a atenção também pra essa quantidade de dinheiro chegando lá. Não que não mereça e nada disso. Eu acho que merece e muito. Mas por que só pra lá, né? A gente vê aí na terra de Miacouto, na África, em Moçambique, que aconteceu essa desgraça há um mês atrás. Tantas casas foram destruídas, escolas, pessoas mortas. E assim, não teve muita ajuda, não. Então, quando um simbolismo tem mais ajuda do que um ser vivo, eu não sei, gente. Não sei se não somos nós mesmos, porque já não estamos um pouco mortos. Não sei. Tô aqui divagando. Esse vídeo, assim, é bem tranquilo. Fiz, assim, de última hora mesmo, sem nenhum script, vamos dizer. Assim, só pensando alto com vocês mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.